Olá, eu sou Lília do canal Lília Ferreira Artes e eu vim mostrar, vim fazer um passo a passo que a Joselene Maria do Prado, beijos Joselene, ela me pediu para fazer esse passo a passo. Então, eu sempre vejo os comentários e tento fazer o possível. Esse é possível fazer, por incrível que pareça, eu tinha só um pedacinho desse corinho no glitter, então eu vou mostrar como que eu fiz. Esse passo a passo não é tão facinho, é fácil, mas o molde dá um trabalhinho, porque como vocês sabem, eu não sei colocar molde. Peraí, gente, só um minutinho, pronto. Eu não sei colocar molde pra vocês, mas eu vou fazer o passo a passo. Vou começar com, você vai precisar de um retângulo 22 por 17, olha, esse retângulo é o corpinho da carteirinha. Então, você dobra no meio, é assim que vai ser a carteirinha. Agora, você precisa fazer a tampa da carteirinha. A tampa da carteirinha é fazendo isso assim. Você pode desenhar a mão livre, mas eu sou um pouquinho exata. Eu digo que eu sou das exatas e não das humanas. Eu não sei... Eu não sei fazer a mão livre. Eu só sei fazer recortando, fazendo assim, sabe? Então, eu peguei uma folha de ofício, dobrei ela uma, duas, três. Três vezes. E aqui eu fiz esse arredondado. Pra fazer aquelas flores, sabe? De dobradura. Pra gente fazer nossa tampa. Olha. Você poderia fazer assim, só que eu, assim, a metade. É, olha, é a metade. Só que eu quero que a ponta tenha voltinha. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a dobrar... Assim. Aqui, você vai chegar no tamanho que você precisa. Olha. Aqui deu certinho o tamanho que eu preciso para a tampa dessa carteirinha. Aí, é só isso, gente. Você vai dobrando. Aqui. Eu vou cortar o que não me serve. Pra ficar essa pontinha aqui arredondada no meio. E aqui, eu vou pegar... Vou passar uma fita crepe pra juntar o nosso molde. Dessa forma que eu fiz. Olha. Aí, você junta aqui. Na carteirinha que eu fiz aqui no passo a passo, as voltas estão menores. Porque eu dobrei mais outra vez. Aí, você vai dobrar o tanto de vez que você achar bacana. Aí, você vai pegar esse molde e recortar no corino. Esse corino meu é glitter. E aí, aqui, ó. E o que eu fiz... O que que eu peguei? Eu peguei do lado avesso. E passei uma costurinha aqui e uma costurinha aqui. E depois desdobrei. Porque eu fiz na máquina. Só que aqui, eu vou mostrar na cola quente mesmo. Não tem... Não tem muito segredo, não. Você vai pegar cola quente ou cola fria. Porque ambas funcionam aqui. Esse tipo de corino dá um acabamento muito bacana. Não passa cola exageradamente. E nem tá um pouquinho demais, gente. Olha. Cola dos dois lados. Se deu uma diferencinha igual essa aqui deu. É só recortar. Ah, gente. Dá certo também no EVA. Super dá certo no EVA. Quer dizer, em qualquer tecido que você quiser. Aqui, eu vou vir com a sobreposição. Porque vocês viram que deram pouco destaque. Como era no tema Barbie. E o Barbie eu usei preto. Eu vou colar aqui, ó. Somente a tampa. Olha. Desse lado, como que vai chegar, ó. Vai chegar aqui. Aí, eu tenho esse corino aqui, gente. Que ele é aquele corino grosso. Corino não, gente. Desculpa. É TNT grosso. Mas você coloca no que você quiser. Aí, eu vou passar cola aqui, olha. E vou colocar aqui no tecido, feltro. O que você quiser fazer a sobreposição. Agora, você vai recortar o excesso. Assim, deixando uma borda. Aí, a borda vai ser o tanto que você quiser, ó. Fica também lindo cortar com aquelas tesouras de escalope. Eu acho que ficaria. Mas eu fiz só nessa tejoura lisa mesmo. E aí, eu fiz só nessa tejoura lisa mesmo. Olha. Agora, você vai pegar um... Um pedacinho de... É, velcro. Olha. E você vai colar. Eu normalmente faço assim. Colo ele... Aonde que eu quero. O que é que eu vou colar? Aqui. Olha, ele é preto com preto. Colo ele aqui. Assim. Colado, grudado mesmo. Uma ponta na outra. Pra não correr o risco dele... Andar. Pega a cola quente. E... Vou colar ele aqui. E é só segurar um pouco. E está pronta a carteirinha. Agora, vocês colocam o detalhe. Ou não. Se vocês quiserem deixar assim. Ela já fica bem fofinha. Essa daqui é a medida que cabe kit-cat. Não cabe barra. Cabe kit-cat. Ou aquelas balinhas finas, né? Que vem com esse pacotinho individuais. Fica bem bacana aqui também. Agora, eu vou fazer o laço. Como o passo a passo não é tão difícil. Eu vou fazer o laço. Primeiro, você vai pegar um molde de papel durinho. É... Doze por oito. Esse aqui eu colei um no outro, olha. Olha, eu fui, colei assim um no outro. E no meio dele, eu fiz essa frestinha de um centímetro. Quase um centímetro. Mas, pode ser um centímetro. Não tem problema nenhum. Aí, você vai pegar a sua fita. Essa daqui é uma fita de dois e meio. Dois centímetros e meio. Mas, pode ser com a que você quiser. Você vai pegar uma ponta dela. Eu vou colocar um pregadorzinho aqui. Ou um clips. Ou o que você quiser, olha. Dá uma volta. Dá outra volta. Olha. Você ajusta aqui as voltinhas, olha. Aqui a parte de trás. Como que fica as duas voltinhas. Olha. Aí, você vai pegar... Uma linha com a agulha. Gente, foi a forma mais prática. Porque eu, na verdade, eu faço na laço fácil. Mas, eu sei que tem gente que não tem. E papelão é uma coisa que é fácil todo mundo ter. Olha. Você vai fazer vários alinhavos. Essa daqui, gente, é uma linha grossa de pês-ponto, que chama. Mas, você pode fazer com a linha de pipa. Essa que eu achei a oportunidade de comprar essa mais barata e eu comprei. Mas, a linha de pipa também é boa. Por quê? Você tem que ter... Fazer com força. Mas, pode ser a outra linha normal também. Você faz ela bem... É... Como que chama? Olha. Viu? Dá várias voltinhas. No meio. Vem aqui a parte de trás. Corta as duas do mesmo tamanho. E pronto o seu lacinho com padrão, gente. Eu sou dessas que gosto de padrão. Passa um foguinho nas pontinhas. Pra não ficar... Aqui, eu comprei... Eu coloquei um mini chatom preto. Pra acompanhar, que era da Barbie. Mas, você pode pôr aqui um espelhado da Barbie, hein? Hum, ia ficar lindo. Ou do seu tema. Ou a letrinha do nome. Olha. Colei. E aqui, ó. Eu colei a letrinha do nome da criança. Nessas... Essas continhas de fazer... É... Pulseirinhas. Eu colei aqui na pontinha do lacinho da letra do nome da criança. Foi, no caso de... Foi H, que era Heloísa. E ela fixa bem com cola quente. Aí, eu vim aqui. Passo um tanto de cola. Bum. E está pronto a nossa carteirinha. Que, por incrível que pareça, é a mesma coisa do meu esmalte. E está pronto. Gente, muito obrigado. Faça como a Juscelene. Se vocês quiserem alguma coisa que eu faço... Ah, Lilia, faz um... Um vídeo só de laço. Eu tenho um vídeo aqui, mais antiguinho. Mas, eu posso fazer um mais atualizado de laços. Mas, assim, de forma simples. Que você faça o seu próprio molde. Porque eu uso a laço fácil. Vou pegar pra vocês verem. Eu uso essa peça. Ela é um tear de fazer laços. E aí, tem de vários modelos. E aí, ela tem essas... Essas coisinhas que você põe assim. Pro laço tamanho que você quiser. E aí, você faz o laço. Ela vem com manual de instruções. Mas, eu sei que tem... É uma peça que custa, em média, 40 reais. Eu sei que não é todo mundo. Eu, inclusive, custei ter a minha. Então, isso aqui faz o mesmo efeito. A única coisa que essa daqui... Ela tem mais opções. E esse aqui, você... Quando eu não tinha essa máquina... Eu tinha vários desses tamanhos. Mais larguinho. Né? Pra laços maiores. Então, se vocês quiserem, eu faço. Gente, muito, muito obrigada. Beijos. Tchau. 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 Tchau.